Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área vídeo aula ao vivo hoje dando continuidade ao nosso curso de conserto de ventilador e super vídeo aula para vocês imperdível. Gente eu vou ensinar a vocês o porquê que devemos sempre respeitar, seguir a risca, a questão da tolerância de nossos capacitores de fase, dos nossos ventiladores. Os capacitores de fase eles são responsáveis para deixar sempre constante a correta atenção nas bobinas de partida e de trabalho do nosso estado, do nosso mútuo. Então temos que respeitar sempre a tolerância porque uma vez de respeitando a tolerância o nosso estator, o nosso motor vai ter alterações nos pulsos e alterações no campo magnético consequentemente não fazendo com que o rotor funcione normalmente perdendo a potência e aumentando a temperatura. O cliente trouxe esse aparelho aqui consequência desse defeito, alegando que o mesmo funcionava e ele colocou um capacitor de 2 microfares, voltou rebobinado e eu mesmo com o tempo cai a potência e superaquece ao ter aquele odor de queimado. Então eu vou mostrar para vocês aí no passo a passo, está desligado aqui na nossa lapidazinha sério. Veja aí que ele funciona com o capacitor, velocidade 1, olha a variação, ele na série, velocidade 2, velocidade 3. está tendo variação de luminosidade, está tendo variação de luminosidade e ele está funcionando. Vou ligar na nossa rede 220, está macio, não está travado, as buchas e o eixo longe. Vamos colocar ele aqui na nossa rede 220 para vocês. Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Como passar de 2 horas, 1 hora, 2 horas, ele diz que ele altera. Vamos desconectar aqui. No passo a passo. Vocês já estão sabendo que o capacitor é responsável para manter aquele pulso de corrente de tensão na constância do nosso motor. Então eu vou ensinar a vocês aí como fazer o cálculo da tolerância. Nossos capacitores, eles têm mais ou menos, alguns vêm com 5%, outros vêm com 10% de tolerância. Isso aí depende de fabricante. Temos que vem aqui com 10% de tolerância e esses daqui vêm com 5%. A forma de calcular é a mesma, só é multiplicar por 5 ou por 10. Não importa, eu vou ensinar vocês aí no passo a passo. Vamos pegar o exemplo de um capacitor com 2 microns. Para vocês saberem quanto é 5% de 2, só é vocês pegar o calculador e multiplicar 2, 2 vezes 5% na máquina. Vocês vão saber. Vou ligar a máquina aqui e colocar 2 vezes 5%, 0,1. Então 5% de 2 microfares é 0,1 microfares. Já sabemos a porcentagem, a mais ou a menos. Então agora vamos somar 2 mais 0,1 que deu igual a 2,1. Vou botar aqui para vocês verem. 2 mais 0,1 deu igual a 2,1. Agora o menos. 2 menos 0,1. 2 menos 0,1. 2 menos 0,1. 2 menos 0,1 deu 1,9. Então nossos capacitores de 2 microfares tem que trabalhar entre 1,9 microfares e 2,1 microfares. A tolerância de mais ou menos 5%. Se ficar acima dessa tolerância está com defeito. Se ficar abaixo da tolerância está com defeito. Não tem mais a capacitância vai fazer com que o nosso estator altere o campo magnético que ele produz. Para fazer com que o rotor gire o eixo para girar a hélice. Vai aquecer. E perder a potência. Então vou mostrar a vocês agora um capacitor dentro de uma tolerância. Vamos mostrar aqui. Já pegamos o capacitor com 2 micro de exemplo. Vamos pegar um capacitor com 2 micro. Esse capacitor aqui é de 2 micro. Está um pouco apagadinho, mas acho que dá para ver aqui. 2. Vamos colocar aqui para vocês verem. No passo a passo. Vamos lá. Deixa eu ligar a luzinha aqui. Está ligada? Presta atenção aí. Vou colocar aqui em uma perna. E aqui em outra. Deixa eu colocar aqui. Para vocês verem. Veja aí que está dando 1,976. 1,976. Sabemos que ele tem que trabalhar entre 1,9 e 2,1. Está dando 1,976 dentro do padrão da tolerância. Um capacitor de 2 micro. Um capacitor de 1,5 micro. Um capacitor de 1,5 micro. É da mesma forma. A gente calcula 1,5 vezes 5%. Que dá 0,75%. Então agora vamos somar. 1,5 mais 0,75%. Deu 1,575. E 1,5 menos 0,075%. Deu 1,425. Então o capacitor de 1,5 micro. Trabalha entre 1,425 e 1,575. Tem que ser respeitada essa tolerância. Vamos fazer a medição desse agora de 1,5 para vocês verem aí. Ele está dando 1,570. Ele tem que trabalhar entre 1,425 e 1,575. Está 1,570 dentro do padrão. 1,5 carregadíssimo. Vamos colocar esse capacitor no local. Esse daí. Vocês agora já sabem como calcular a tolerância. E sabem que não pode colocar acima nem abaixo. Se vocês colocarem abaixo da tolerância, gente. Vai danificar o estator. Outro exemplo que é comum. Que eu já vi vários casos aqui na oficina. Quando eu pego capacitores. Vamos supor. O Arno trabalha com capacitor de 2 microfares. Turbo silêncio. Na versão 220. A gente pega um capacitor de 4. Porque ele está dando 2 microfares. A gente colocar. Ele vai dar alteração. Ele vai funcionar na hora. Mas quando a gente. Ele passar o tempo que ficar energizado. Que carregar o capacitor. Ele não vai ter como carregar. Ele vai descarregar automaticamente. Porque ele está alterado. Já perdeu a tolerância. Então não serve. Então a gente tem que colocar. Respeitando a tolerância. Não pode colocar um capacitor que foi de 5. Botar para 2 não. Porque ele perdeu a capacitância. Está dando um 2 não. Uma vez perdeu a tolerância da capacitância. Acabou-se. É condenado. Lixo. Tem que ser substituído. Então nunca façam isso. Nunca façam isso. Então vamos lá. Agora no passo a passo. Tirei esse capacitor aqui. Para a gente ver. Vou botar para cá. Ficar melhor para a gente trabalhar. Vou ser mais breve possível. Colocou um capacitor de 2 microfares. Vamos aqui tirar essas soldinhas. E vamos testar ele fora. Para a gente saber. Pronto. Dissoldei. E vamos testar agora. Para a gente saber. Quanto é que ele está dando. Ele é de 2 microfares. 12 microfares de mais ou menos 5%. Vamos colocar aqui. Para vocês verem quanto é que ele está dando. Ele está dando aí 1.351. 51 microfares. Ele é de 2. Já sabemos que o capacitor de 2. Ele trabalha entre 1.9 e 2.1. Ele está dando 1.3 totalmente fora da tolerância. Por isso que com o tempo. Ele perde a capacitância total. E altera o funcionamento do nosso estator. Do nosso motor. Fazendo com que o campo magnético perca a sua indução. Então galerinha. É isso aí. Vamos colocar agora. Esse de 1.5. Vamos colocar esse de 1.5. Está dentro do padrão. Dentro da sua tolerância. Esse é o estator fininho. Trabalha com o capacitor. De 1.5 microfares. Vamos dar uma soldadazinha aqui. Vamos dar uma soldadazinha aqui. E vamos dar uma soldadinha. E vai dar uma soldadinha aqui. Resolar Direito E vamos soldar aqui essa outra Ficando assim Soldadozinho Vou ligar aqui para vocês verem Colocar aqui no suporte para ficar melhor Ele estava dando o que estava nele 1.3 Eu coloquei agora o de 1.5 Com a tolerância dentro do padrão Então ele vai melhorar a potência dele Velocidade 3 Deixa eu ligar aqui logo direto A série está desligada Vamos ligar logo direto aqui na rede 3 Olha, achei que ele deu aquela partida Melhorou 2 e 1 1 2 e 3 Tem uma bajuzinha 55 watts de potência Não é essas coisas todas Estatua é muito finil Então galerinha é isso aí Professor Marinho Espera ter ajudado Mostrado a vocês como calcular A tolerância Do capacitor E informando que é obrigatório Respeitar E nunca colocar um capacitor Que foi de maior valor Porque perdeu a capacitância Está dando o valor que Se adequada lá Vocês não coloquem não Tem que respeitar a tolerância Uma vez Perdeu a tolerância Lixo Tem que ser substituído Professor Marinho Espera ter ajudado Gente Lembrete de sempre aí Nossa rifa do canal 54 rifas vendidas em 4 dias Vamos lá Quem já comprou Pode comprar outras rifas Quanto mais rifas comprarem Mais chances Terão que ganharem Então galerinha Temos também a descrição Aí com forma de pagamento Na descrição do vídeo Link dos grupos do WhatsApp Vocês entrem lá Compre a rifa Ajuda o canal do velho E ganha essa lindíssima Parafusadeira Por 10 reais Flete grata Em todo o Brasil Um ano de garantia É tudo de bom É nóis é tudo O velho aqui é tudo é bom Valeu galerinha O velho está se despedindo Sempre respeite a tolerância Dos nossos capacitores É nóis